Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Polícia encontra corpo na região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Policiais militares encontraram, nesta sexta-feira, 3, um corpo enterrado em uma cova rasa na região da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o corpo é de um homem. A localização do cadáver em uma área de mata ocorreu durante operação de buscas pela policial militar Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. A polícia não informou até 6h40 se havia relação entre o corpo e a mulher desaparecida. O avançado estado de decomposição dificultava sua identificação. Peritos foram ao local. Segundo testemunhas, a PM tinha ido com amigos um bar na comunidade na noite de quarta. Primeiro, ao perceber que seu celular tinha sido furtado, ela disse em voz alta para os demais clientes que era policial militar e pediu que o aparelho fosse devolvido. Segundo o relato de uma amiga, quatro encapuzados chegaram e perguntaram quem era a policial e, depois disso, a mulher sumiu. Na madrugada de quinta, dois, um vizinho do bar disse ter ouvido quatro disparos, segundo o boletim de ocorrência registrado pela polícia civil. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.